Olá, tudo bem? Tô aqui pra dar um oi pra vocês e dar uma palavra de motivação. Vamos lá, pessoal. Frio ou calor, chuva ou sol, saia e dê uma andadinha, dê uma caminhada. 15 minutinhos, 20 minutinhos por dia. Vai passar rapidinho, vai fazer muito bem pra você, pra sua saúde física e mental. Vamos lá, pense positivo, faça coisas boas. Não fique pensando só no problema. Problemas todos temos, mas a gente tem que tentar superar e fazer o melhor que nós podemos pra nossa vida e pras pessoas que a gente ama. Então vamos lá. Motivação. Caminha um pouquinho, pensa em coisas boas, inspira e expira bem devagarzinho. Foca um pouquinho em você, na sua parte interna, nos seus desejos, nas suas coisas que você quer fazer pra você e pras pessoas que você gosta também, tá? Plante o bem e você vai colher o bem também. É a minha mensagem de hoje pra você. Um bom dia pra todos. E até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça, entre lá no meu canal do YouTube e se inscreva. Convide seus amigos também e compartilhe os vídeos, curta e deixa um recadinho pra mim. Vou adorar ter você lá no meu mural, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo!